Chega o América Mineiro, Likão outra vez, Rodriguinho que vai na jogada, bateu para o gol, feito! Gol! Gol! A América chega lá com o Rodriguinho! Que bela jogada aí com o Toque, se livrou da marcação, colocou no canto, aberto o placar no Centenário em Caxias do Sul! De bico, Rodriguinho! América Mineiro, 1x0 em cima do Internacional Maurício Saraiva! Na início do jogo, nós dissemos que Rodriguinho, camisa 10, era o homem da criação, e ele criou para si mesmo, ele dá um drible lindo no Juan e depois chuta de bico no canto do Muriel! O Juan meteu a cabeça e Matheus foi buscar, Fornão cobrou, índio ajeitou de cabeça outra vez, pede pênalti, Jesus marcou! Pênalti para o Internacional e o cartão amarelo para o jogador que nem reclama! Não reclamou, Claudinei! Você vê aí o Jair com a camisa 10, olha só, botou o braço na bola, uma cabeçada do índio, Maurício Saraiva! Nós dizíamos, pode ser que uma chance depois de outra em 30 segundos, 16 e 16 e meio, animasse o Internacional, pois bem foi o que aconteceu, logo a seguir o Matheus foi fazer um milagre, o Inter foi ter descanteios em sequência e forçou o erro do zagueiro para agora vir um pênalti que dá Alessandro, não é o Fornão, viu? Partiu o D'Alessandro, perra canhota, bateu, feito! GOOOOOOOL! 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 Internacional chega lá com o D'Alessandro, o Camisa 10! GOOOOOOOL! D'Alessandro, dá tudo, D'Alessandro outra vez, aí o cruzamento para a área, Furlan vai receber, bateu de primeira, Fulco! GOOOOOOOL! 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 Internacional chega lá no gol contra do Leandro Silva! Furlan bateu de primeira, você acompanha no replay! A bola bateu no zagueiro do América Mineiro, vira o jogo internacional no Centenário em Caxias do Sul! Gabriel aberto aqui pela direita, D'Alessandro, daí ele, olhou para a área, pitou cruzamento, foi GOOOOOOOL! 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 Pronto, Colorado, centroavante, apareceu na posição certa, meteu a cabeça na bola, meteu a bola na rede, respira mais aliviado na terceira fase da Copa do Brasil Internacional, 3 a 1 em cima do Américo, sorriso de garoto do Maurídez, a cavalhota do Maurídez e o Internacional.